E aí galera, tudo beleza? Olha só o que acaba de chegar pra mim aqui mais um produto da loja Bangu, que é a loja chinesa que vocês provavelmente já conhecem, já produziu um monte de vídeos aqui só com produtos dessas lojas e o que tá chegando aqui agora pra mim é o Cube WP10. É um smartphone de uma fabricante chinesa que roda Windows 10 para smartphones e o que vamos ver agora nesse vídeo é o unboxing e as primeiras impressões desse dispositivo aí que tem uma tela de 7 polegadas. Na verdade 6,98 polegadas, não chega a ser 7 polegadas, mas é praticamente 7 polegadas. Então é gigante, vamos ver o que é que tem dentro da caixa, não tá lacrada, vou aqui logo tirar aqui porque o moleque é gigante. E custa barato, né? Aproximadamente 450 reais, o link de compra está na descrição do vídeo. Pra quem quiser saber mais detalhes sobre dispositivo, olha só, vim aqui lacradinho nessa paradinha. O unboxing hoje tá sendo bem diferenciado, né? Não tô colocando em cima da mesa porque eu quis realmente fazer uma coisa mais diferente. Olha só, que moleque gigante, quase um tablet, mas não chega a ser um tablet. Pô, mas pra você jogar aqui vai ser top, hein? Fazer uma jogatina aqui de algum jogo bacana, pior que o Windows 10 Mobile não tem tantos jogos assim interessantes. Não tem lançamento de jogos toda semana como no Android e no iOS, então é meio que um desperdício. Mas pra aquela galera que gosta do Windows 10 Mobile com as coisas básicas que ele já tem, vai ser excelente. Porque ele parece aqui que na parte frontal tem um acabamento em vidro, na parte traseira também parece que é vidro, não é plástico. Eu tenho uma película aqui, mas não vou tirar. É realmente vidro. É vidro, é vidro. Na parte lateral as abas metalizadas, o controle de volume, tecla de bloqueio, liga e desliga. Na parte inferior a entrada micro USB padrão, entrada para o fone de ouvido e um microfonezinho aqui na parte superior. Na parte frontal aqui tem uma câmera frontal. Olha só, sensorizinhos aqui na lateral. Vocês estão vendo que é tudo metalizado. Parece sim que é vidro, olha só como transparece na luz. Então parece que é realmente vidro. Interessante o design dele, acabamento top. É, porque se formos comparar com outros dispositivos Lumia, né, que a maioria vem com acabamento em plástico. Esse aqui tem um acabamento diferenciado. Custa aproximadamente R$450, vai ser interessante para quem gosta do Windows 10 Mobile. Então essa é uma ótima oportunidade aí e, poxa, gigante, mano. Vai ser um ótimo dispositivo. Dispositivo, deixa eu tirar aqui a película da parte frontal. Eu não queria tirar, não sei se eu tiro, eu devo tirar, galera? Espera aí. Rapaz, me parece que vem com outra película aqui de vidro, viu? Eu realmente não sei. Eu não vou tirar agora, vou deixar isso aqui para depois. Vamos aqui iniciar ele pela primeira vez. Bom, aqui na parte inferior eu já venho dizendo aqui alguns detalhes do dispositivo, só que está tudo em chinês aqui, não dá para entender. Só que está em inglês, né, que é o Windows 10 Mobile, que ele roda o Windows 10 Mobile. Vamos ver aqui se a gente pode utilizar o aparelho em inglês. Já está em inglês aqui, na verdade, ó. Pronto, está aí, ó. Gigante essa tela. Deixa eu ter aqui as primeiras impressões da câmera. Pode ser um bagaço, pode ser... É. Não me agradou não, viu, pessoal? Não me agradou não. Não me agradou nada. É, realmente a câmera aqui frontal, tanto frontal quanto traseira, não me agradou. Eu não vou mostrar para vocês, não sei nem se vocês vão conseguir ver aqui. Eu vou passar uma foto aí depois, aí. Uma foto capturada. Deixa eu aqui tirar uma foto. Mano, não vale nem a pena, velho. A câmera é péssima. É, realmente... Não é agradável, não. É, realmente, um produto barato. A câmera aqui dá muito zoom. Parece que a câmera não... Não... Sei lá, não mostra o que realmente deveria exibir. Ela fica dando um zoom à imagem, fica muito próxima, sabe? Aquela sensação. Vou tirar aqui e mostrar para vocês a foto que eu tirei. A câmera principal aqui tem um flash. Flashzinho top. Olha só. Essa aqui é a interface de usuário do Windows 10 Mobile, como a gente já conhece. Central de notificações. Eu acho que muitos aqui já conhecem. É... Deixa eu ver... Galeria. Configurações. Você pode, sim, colocar o aparelho em português, mas ele está aqui em inglês. Linguagem. Deixa eu colocar aqui português. Adicionar idioma. Está aqui o português do Brasil. Vou adicionar. Yes. O que é que tem mais aqui? Deixa eu abrir logo alguns aplicativos aqui para ver. Deixa eu ver se a loja funciona. Olha, o aparelho nem veio configurado. Deixa eu conectar o Wi-Fi aqui. Pronto. Conectei o Wi-Fi. Agora eu quero acessar a loja. Deixa eu ver aqui se a loja está sendo executada rapidamente ou normalmente. Porque esse é um dispositivo que traz alguma atualização de firmware. Não é como atualmente os dispositivos Lumens que não receberam atualização de firmware. Receberam o Windows 10 Mobile, mas não receberam atualização de firmware. Então o sistema não funciona perfeitamente ou como deveria. Vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixa. Está aqui também para proteção. Os guias. Que guia, mano. Não vem guia nenhum. Que é isso aqui. Assim. O cabo micro USB. Não vem com o carregador. Que louco, mano. Que porra de celular é esse? Vem com isso aqui. Os guias de instruções. A chavinha meio que solta aqui para você remover o slot. Aí deixa eu... Vou morrer aqui tentando tirar essa chave. Consegui. Pronto. Vamos aqui voltar para o dispositivo. Deixa eu abrir aqui a loja. Vamos ver se eu vou encontrar o meu aplicativo. Essa aqui é a chavinha. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Meu smartphone. Vamos instalar para testar o aplicativo. Pronto. Pronto. Não resistir. Vou tirar a película. Remover a película. Porque o sensor... A sensibilidade da tela não está tão legal. Então, removi a película. Vamos ver se vai melhorar um pouco. Não é uma película, não. É uma parte de vidro aqui na parte frontal. Na verdade, é o display mesmo. Ele tem aqui um acabamentozinho de plástico. Na cor branca que vocês estão vendo. E outra parte aqui metalizada. Ou é um plástico que simula o metal. Não sei exatamente esse material qual é. Mas, deixei o design do aparelho um pouco... Assim, atraente. Vamos dizer assim. Enfim, pessoal. Só fiz algumas configurações. Algumas navegações aqui. Mas, você que gosta do Windows 10 Mobile, provavelmente está assistindo esse vídeo. Porque eu acredito que um usuário Android não vai assistir esse vídeo até o final. Porque o Windows 10 Mobile realmente não tem muito o que oferecer. Mas, vou resumir aqui as especificações técnicas desse dispositivo. Ele tem um processador igual ao Snapdragon 210. De 1.3 GHz. A GPU gráfica é a Adreno 400... Não, na verdade 304. Então, ele tem 2 GB de memória RAM também. 16 GB de armazenamento interno. Você pode expandir essa memória através de cartão de memória de até 128 GB. Ele tem as conexões já conhecidas. Como Wi-Fi, Bluetooth. A conexão que eu já falei aqui, micro USB. E a tela dele é um tipo de tela IPS HD de 7 polegadas. Na verdade, 6,98 polegadas. O que dá aproximadamente, praticamente, 7 polegadas. A câmera é de 5 megapixels. E a frontal é de 2 megapixels. Por isso, a câmera é péssima. Como eu falei aqui, como os meus primeiros testes aqui. As primeiras impressões. Uma câmera de 2 megapixels, realmente, vai ser péssima. Então, é a mesma câmera que poderíamos considerar do Lumia 435. Que tem uma câmera frontal de 2 megapixels. Então, esse aqui também não oferece muita coisa, não. A bateria tem a capacidade de 2850 mAh. É um aparelho Dual SIM. Deixa eu aqui remover o slot. Então, o slot SIM. É um cartão micro SIM, inclusive. E é aquele slot híbrido, né? Você tem que optar por utilizar um cartão de memória com micro SIM. Ou com o cartão SIM. Ou então, os dois cartões SIM. Você não pode utilizar um cartão de memória e dois chips ao mesmo tempo. Aqui está. Deixa eu ver, ó. Isso aqui é que mata no Windows 10 Mobile. E ainda a galera fala que o Windows 10 é rápido, é fluido. Não trava, não fica lento. Um aparelho novo que não instalou nenhum aplicativo já está assim, imagine. Então, esse é realmente para aquela galera que gosta do Windows 10 Mobile. Não quer abrir mão do seu dispositivo com o Windows 10 para comprar um Android. Porque dizem eles que não se acostumam. Então, está aí, pessoal. Um dispositivo gigante, né? 7 polegadas. Será que você tem coragem de colocar esse dispositivo assim na rua? Olha que bicho grande, mano. Porra. Passando tijolo com o mato na cabeça de um. Meu irmão, que bicho grande. Enfim, como eu falei, é um produto barato. Está na classe de um produto de entrada. Embora seja grande, mas ele é de entrada porque não oferece muita coisa. O processador é bem básico. As configurações em geral do dispositivo é bem básicas. E eu acredito que nenhuma pessoa que já utiliza o Windows 10 Mobile, um Lumia, iria trocar por um dispositivo desse. Mas, está aí no mercado. Se você quiser se interessar, o link de compra está na descrição do vídeo. Acesse e confira lá mais detalhes sobre ele lá na loja Banggood. E se você tiver alguma dúvida, qualquer questionamento relacionado ao aparelho, deixe na descrição do vídeo. Abaixo da descrição do vídeo que está a seção de comentários. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.